Olá, pessoal. Na presente aula, nós vamos utilizar o ferramental desenvolvido na anterior para descrever o problema da difração de um problema clássico que é chamado de fenda simples. Então, esse é um problema que pode ser considerado, nesse primeiro momento, 1 mais 1D, com variáveis X e Z, ou seja, nós vamos, de alguma maneira, eliminar a variável Y, mas você pode fazer todo esse trabalho fazendo uma fenda que não é infinitamente extensa em Y e as coisas não são homogêneas em Y, aí você vai ter um problema real, por exemplo, de uma abertura retangular que pode ser usada em alguns tipos de antenas. Se você pegar um perfil de espelho parabólico numa dimensão, mas não na outra, você pode, sei lá, ter um perfil arbitrário de campo que dependa de XY na abertura e você vai ter uma fenda cuja abertura é efetivamente retangular. Você precisa descrever o campo como função de XY. Então, o problema que eu mencionei seria esse aqui, né? Você teria um espelho parabólico aqui, né? E a sua abertura efetivamente seria isso aqui, ó. Você teria que descobrir como é que varia o campo aqui, ó, neste plano XY aqui, ele vai propagar para lá. Então, vai ser uma distribuição arbitrária aqui, ou não arbitrária, vai depender de como está alimentando esse espelho, mas vai ter uma distribuição de XY, Φ de XY. Por exemplo, um refletor parabólico simples, assim. Não um paraboloide refletor, assim. Só uma das dimensões aqui. Então, poderia ser um problema, sim. Mas nós vamos considerar o problema da fenda simples e vamos utilizar, então, o ferramental desenvolvido na aula anterior. E as equações nos dizem o seguinte. Conheça o perfil de campo na abertura. Dessa maneira nós vamos trabalhar, tá? A gente trabalhou mais equações na aula passada, mas eu vou mostrar uma forma de resolver, que é a forma de você transformar em furreiro o padrão na abertura e aí depois encontrar a solução para todo o XY. Então, veja só. Conheça o campo na abertura, ache a transformada de furreiro, jogue de volta na equação que é a solução da equação paraxial, essa equação aqui. X0 de XY é o perfil de campo na abertura. Então, o que é a fenda simples? Nós precisamos especificar qual é o perfil de campo em XY. Então, a nossa fenda simples é definida da seguinte maneira. FI zero de X e de Y é uma amplitude, vou chamar essa amplitude de A, não depende de Y, e ela é assim. A, se o módulo de X é menor ou igual a uma dimensão da fenda, vou chamar essa dimensão de D sobre 2. D é o tamanho total da fenda. Então, o módulo de X menor ou igual a D sobre 2 e zero se o módulo de X é maior que D sobre 2. Isso para todo Y. Ou seja, não depende de Y. Para todo Y isso é válido. O que significa isso? Basicamente, você tem um... No plano XY, aqui, no plano XY, você tem uma fenda, ou seja, é uma região do espaço que totalmente bloqueia a radiação. Se você estiver pensando em iluminar isso aqui com o laser, você tem uma região opaca para X. Então, esse aqui é o nosso D sobre 2 e esse ponto aqui é o menos D sobre 2, você tem uma região totalmente opaca para X maior que D sobre 2, uma região totalmente opaca para X menor que menos D sobre 2, ou seja, o módulo de X menor ou igual a D sobre 2. E você pode iluminar esta região aqui do meio. Digamos que fosse uma fenda mesmo, um laser é uma situação hipotética, na prática é mais difícil de conseguir, mas imagina se você tivesse um laser capaz de iluminar uniformemente com amplitude A toda uma fenda cuja dimensão aqui é D. Essa é a dimensão D. Então, você tem... Passa a luz por aqui, por esta fenda, e aqui não passa a luz. Você vai iluminar tudo, mas só passa a luz por aqui. Seria uma situação hipotética, embora dê para fazer aproximações no mundo real, que se aproximem desta situação aqui. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos calcular esta primeira parcela do nosso problema, que é essencialmente determinar a transformada de Fourier F0, Tio, de Kx e de Ky, sabendo conhecido qual é o perfil de campo em XY. lá na abertura. A gente sabe que isso aqui vale A, é uniforme em toda esta região, entre menos D sobre 2 e mais D sobre 2. E zero fora. E não depende de Y. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esta equação aqui e dizer o seguinte, olha, F0, Tio, de Kx, vírgula, Ky é igual... Veja, essas integrais se tendem de menos infinito a mais infinito, mas eu sei que em X, em Y não está limitado, então Y pode ir de menos infinito a mais infinito, mas em X está limitado, de menos D sobre 2 a mais D sobre 2, porque fora desse range, o valor é zero. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter A, é uma amplitude constante, E elevado a IKx, X, E elevado a IKy, Y, Dx, Dy. Essa é a integral que vai nos resolver esta primeira parte do problema. Depois, com isso, nós temos que entrar na segunda equação. Então, anote aí. Eu vou apagar aqui para ganhar um pouco de espaço no quadro. Bom, aqui, veja só, o nosso resultado vai ser A, é uma constante. Eu posso quebrar em duas integrais, portanto. Essa é uma função que me permite fazer isso. Esse perfil de distribuição aqui, inicial, me permite fazer isso. Então, eu vou ter isso aqui. D, menos D sobre 2 a mais D sobre 2. Eu tenho que integrar E elevado a IKx, X, Dx. E a outra parcela da integral é uma integral... que tem que ser integrada de menos infinito a mais infinito em Y. Veja que se você tivesse uma fenda que é limitada em Y também, uma fenda retangular de dimensão dx e dy, você integraria menos dx até mais dx sobre 2, menos dy até mais dy sobre 2. Você poderia fazer esse problema. Eu deixo como um exercício fazer esta outra parcela, sendo Y limitado também. Então, é uma fenda infinitamente extensiva. Bom, essas integrais não são tão complicadas assim. Se você lembrar bem, uma integral de menos infinito a mais infinito da exponencial, P na IKy, Y, dy, é 2π vezes A, delta de dir aqui em Y. Então, você vai ter 2π vezes A. Essa integral produz a exponencial dividido por E elevado a IKx. A integral de uma exponencial é a própria exponencial, dividida pela constante que multiplica a variável de integração, nesse caso, Kx. só que eu tenho que substituir os limites. Esse 2π veio da integral em dy e a delta de y. Portanto, essa é a delta de... Desculpa. Delta de KY. Delta de KY. Não pode depender mais de Y. Obviamente que eu estou integrando essa variável. Então, olha só. Isso aqui vai dar 2π vezes A, vezes A delta de KY, vezes... Se você fizer essa conta aqui, você vai ter E elevado a IKx, D sobre 2, menos E elevado a menos IKx, D sobre 2. Tudo isso dividido por imaginário vezes Kx. É isso que nós temos aí. E, portanto... Fizeram o til. Kx e KY. Uma fenda simples. Vale 2π vezes A. Delta de KY. Note que essa quantidade menos essa, se você expandir isso aqui na forma cosseno mais I seno, e isso aqui cosseno menos I seno, você vai ter 2 I seno. Com esse imaginário que está embaixo aqui, desaparece o fator imaginário. Então, você vai ter 2 seno de KxD sobre 2, que é o tamanho da fenda é D, que é o tamanho da fenda D, então, KxD sobre 2, dividido por Kx. Certo? E já estava lá o Kx. Esse imaginário desaparece. Então, naturalmente, que essa função simétrica só poderia ter ficado real, com a propriedade básica aqui das transformadas de Foulier, e nós podemos ainda manobrar um pouquinho esse resultado aqui. Olha só. Se nós multiplicarmos em cima e embaixo por D e dividirmos em cima e embaixo por 2, o que vai acontecer? O nosso resultado vai ser 2π vezes A vezes D. Esse 2 com aquele 2 cancela, eu estou multiplicando por 1, D sobre 2, D sobre 2, mas esse D sobre 2, multipliquei esse 2, cancela, eu multipliquei com A, então, 2π vezes A vezes D, 5, porque agora eu coloquei seno de um argumento sobre esse argumento, 5 de KxD sobre 2, lembre que D é o tamanho da abertura, é o tamanho da fenda, é a largura da fenda, melhor dizendo, delta D para Y. É uma função de Kx e Ky, é uma 5 em Kx, é uma delta em Ky. Fica fácil você já pensar o seguinte, ah, mas e se eu tivesse feito em em Y também uma fenda finita em Y? Desapareceria esse fator de 2π e você teria, não teria 2π delta, e sim você teria A vezes Dx, vezes Dy, 5KxDx sobre 2, 5KyDy sobre 2, ou DX largura em X, DY largura em Y, ou se quisesse, A e B, ficaria Kxa sobre 2, 5, Kxa sobre 2, 5KyB sobre 2, ficaria dessa maneira. E aqui o produto seria a amplitude A vezes o produto AB, que é a área da abertura. Note que tem que dar uma área no fim das contas, porque está integrando sobre a área, sobre Dx, Dy, então tem que aparecer uma área. Aqui esta área aparece porque delta é uma função que tem argumento inverso, a unidade inversa do argumento, e esse cara é frequência angular espacial, ou seja, metro a menos um. Então, essa delta tem unidades de metros vezes metros de D dá metro quadrado, que é o que tem que aparecer aí. Mas, essencialmente, esse aqui é o resultado desejado. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso jogar isso aqui na equação geral, que me diz que eu tenho que fazer isso aqui. Há uma integral de 1 sobre 2π quadrado, uma integral dupla em Kx e Ky agora. Fim zero, tio, eu só estou repetindo a equação para você lembrar, de Kx, Ky, exponencial de I, Kx quadrado, mais Ky quadrado, Z, sobre 2k, elevado a menos IKxx, elevado a menos Iky, e Y, DKx, DKy. Então, aqui, nós podemos jogar esta função aqui dentro e decar, integrar a delta. Veja que essa delta traz um fator de 2π e cancela um fator aqui. Então, como a gente já sabia, se o nosso mundo é efetivamente bidimensional, porque aqui a variável Y desapareceu, só tem o X e Z, ao invés de ter X, Y e Z, um dos fatores 1 sobre 2π teria que desaparecer. Desaparece mesmo, ó, 2π, 2π, cancelou, A é constante, D é constante, posso jogar fora da integral. Uma integral dupla vai ficar uma integral em DKx de menos infinito a mais infinito, dessa 5, KxD sobre 2. A exponencial aqui, ó, quando você integrar a delta de KY, significa que é o argumento da delta que manda no espetáculo. Então, KY tem que ser zero. Se você integrar assim, a integral de uma f de X, delta de X menos X' dx, isso aqui vai te dar a F calculada em X', que é onde o argumento aqui, X menos X', é igual a zero. Essa é a propriedade da delta. Então, no caso aqui, eu tenho uma delta em KY, onde que o argumento que é KY é zero? Em KY igual a zero. Então, é só pegar o resto do integrando e jogar KY igual a zero. Morre isso e morre essa exponencial. E, naturalmente, que a nossa solução deixa de depender de Y, porque veja que o Y foi varrido do mapa, o único lugar que ele aparece é aqui. Então, nós vamos ter 5 de KXD sobre 2 elevado a IKX quadrado sobre 2 vezes Z e elevado a menos IKXX sobre nada, né? Menos IKXX mesmo. Integrado sobre a variável de KX. Então, esse é o cálculo que agora eu tenho que fazer. Esse é o cálculo. Então, veja. Eu tenho uma abertura que é uma fenda retangular e eu preciso descobrir quanto vale o campo lá longe. Ou seja, o diagrama de radiação vai me dar a informação do campo distante. Então, resolver essa equação para longe, para valores grandes de Z, vai me produzir justamente isso, essa informação. essa integral aqui, ela é muito complicada. Se você tiver valores de Z muito pequenos, essa SINC vai, digamos, Z igual a zero, essa SINC vai produzir uma função retangular, que a gente sabe que é a transformada de Fourier de uma SINC, é uma janela. Então, veja só. No problema da difração, se você tem uma fenda, uma janela, muito perto, você enxerga o quê? A janela. A forma da janela. Vai ter uma pequena difração de borda ali na borda, que é perceptível que é chamada de difração na zona de Fresnel. Ou, não sei como que se pronuncia, mas eu acredito, acredito que eu esteja falando errado. Eu vou chamar como escreve, Fresnel. Então, basicamente, se o Z é muito pequeno, você vai ter como negligenciar esses exponenciais sobre 2K, sobre 2K, você tem como negligenciar essa exponencial aqui. Z é igual a zero, por exemplo. Você negligencia isso, você vai ter transformada de uma SINC, que é, essencialmente, uma janela em X, que é a fenda. É o que você está vendo muito perto. Qual é o padrão que você enxerga muito perto? É a fenda. Mas, muito longe, o que você vai observar de alguma maneira é a transformada de Fourier daquela fenda, corrigida por algum fator de fase, que é esse aqui, essencialmente. Quanto mais longe você estiver, essa fase mais importa. Então, tem duas regiões de importância, né? É a região de Fresnel. Isso aqui, veja só. é o que eu sei que apareceria quando eu fosse tratar um problema de antenas, tem uma região de campo próximo, uma região de campo distante, essa região é campo próximo. É quando esse fator Z sobre K é muito menor do que 1, ou, se você preferir, Z muito menor que K, Z muito menor que K, e isso aqui implica que essencialmente, Z sobre K é o, desculpa, é o argumento todo que tem que ser muito menor. Kx quadrado Z sobre 2K muito menor do que 1. Isso vai ser definido de alguma maneira alguma propriedade que você poderia negligenciar ou fazer correções menores para essa exponencial aqui. Então, isso se dá lá. Distância Z tem que ser muito menor do que 2K dividido por Kx quadrado aqui. Essencialmente, isso. E o Kx quadrado de interesse, veja só, isso aqui é uma síntese. Então, a largura da síntese depende de B sobre 2. Isso é um excelente problema para você ver algumas questões que aparecem em antena de onde que é campo próximo e onde é campo distante. Veja só, o integrando ele tem uma síntese. Se me permitirem, vou apagar aqui. E a Sink em módulo quadrado ela tem essa cara. Sink quadrado, Sink de x ao quadrado versus x. Uma variável x arbitrária. Ela tem essa cara. No caso aqui é KxD sobre 2. Então, até podemos escrever assim. Uma função de KxD sobre 2 como função de Kx. Esta largura aqui, esta largura em relação à variável Kx, ela é inversamente proporcional ao D. É proporcional ao inverso de D. Então, nessa equação que eu tenho aqui, veja, D é o tamanho, D é o tamanho da janela. Z tem que ser muito menor para que eu tenha a região de campo próximo tem que ser muito menor do que duas vezes 2π sobre λ Kx². Mas Kx² tem que ser da ordem de... Onde esse cara que está no integrando tem importância? Numa região que é da ordem de inverso de D para Kx. Estou integrando Kx. Então, onde que essa integral aqui tem contribuições importantes dessa função? Nesse intervalo aqui. Depois, ela tem amplitudes que vão... Claro que eu não posso negligenciar, mas estou pensando em ordem de importância. Então, isso aqui me diz o seguinte, que Z muito menor do que D² sobre λ, no caso aqui 4π é o fator que apareceu, mas eu poderia também dizer que eu quero que esse argumento seja muito menor do que 2π, se você quiser muito menor do que 2π, então você vai ter aqui o fator 2π aparecendo do lado de K. Então, nós teríamos 4π vezes K, etc. Então, depende de quanto que você considera aqui. Eu vou continuar com 1 aqui. Aqui eu ficaria com o fator de 2, né? 2K sobre Kx². Como é uma constante muito menor, muito maior, você tem que definir no final das contas o que é muito menor, o que é muito maior. Veja só que campo próximo é definido como distâncias R, porque Z é aproximadamente R, Z é aproximadamente R, muito menor do que o tamanho da abertura ao quadrado sobre lambda. Valendo-se uma constante de proporcionalidade. E essa é uma equação que vem da ideia de teoria de difração. Ou seja, quando que uma abertura pode ser... Quando que eu posso considerar que estou no campo próximo? Quando o tamanho da abertura ao quadrado sobre o comprimento de onda de operação são muito... O valor calculado é muito maior do que a distância em que eu estou medindo. Então, por exemplo, eu tenho uma abertura aqui de largura D. Se eu estiver numa distância Z aqui... Imagine que isso aqui é o plano XY. Então, a abertura está no plano XY. Se eu estiver numa distância Z qualquer aqui, a partir da abertura e essa distância dá menor, menor do que, muito menor do que o valor calculado de D quadrado sobre lambda, onde D é a dimensão da abertura, é uma das dimensões da abertura, então isso é campo próximo, é a zona de Fresnel. Então, isso vai se definir uma região de campo próximo. O que significa que, se você estiver em distâncias da ordem de D quadrado sobre lambda, isso já está chegando para você na região de campo distante, que é o chamado de zona de Fraunhofer, ou região de Fraunhofer. Vamos lembrar desse fato, a região mais importante na integral tem uma largura proporcional a 1 sobre D nesse integrando aqui. Isso é o mais importante, uma propriedade muito importante. Então, campo próximo, isso aqui é uma consequência que nós já tivemos, campo próximo Z muito menor do que D quadrado sobre lambda. Uma conclusão que a gente tirou dessas propriedades. Isso aqui é chamado de zona de Fresnel. Já se o Z é da ordem ou maior do que D quadrado sobre lambda, você tem o que é chamado de zona de Fraunhofer. Fraunhofer. E isso aqui é campo distante. Isso é campo distante. Bom, o que eu posso fazer para integrar isso aqui? Numa primeira situação, que é a zona de Fresnel, eu vou expandir na zona de Fresnel, eu vou expandir essa exponencial aqui como aproximadamente 1 mais IKX quadrado Z sobre 2K mais pontinhos até a ordem D. Eu quero. Em primeira aproximação, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a própria janela. Com o 1, eu enxergo a janela. Com o segundo termo, eu enxergo já o terceiro, o quarto termo nessa série, eu começo a enxergar aquelas bordas um pouco difusas e que formam a chamada difração de Fresnel. Mas se você vai para muito longe, você começa a ver regiões de grande intensidade de radiação, regiões de escuros, regiões de claridade, novamente, e isso que é a formação de franjas de difração, de regiões de interferência construtiva e destrutiva, vai acontecer na zona de Fraunhofer, onde eu tenho campo distante e isso é, por exemplo, uma região de grande intensidade é um lóbulo principal, uma outra região de intensidade mais menor pode ser um lóbulo secundário da sua antena e existem regiões onde não há radiação importante naquela distância, naquela região, naquele ângulo, naquela variável angular. Então, veja só, quando eu estou na zona de Fraunhofer, esse termo de fase aqui, o z é muito grande, ou toda essa conta aqui está muito grande, na verdade, esse cálculo todo aqui está muito grande, esse termo oscila muito e eu não consigo fazer essa expansão que eu poderia fazer na zona de Fresnel. Então, eu não posso pegar essa integral e jogar fora isso aqui ou fazer qualquer outra coisa que não um método muito conhecido para integrar nesta região, que é a região distante, que é o chamado método da fase estacionária. O método da fase estacionária, o que eu sei? Regiões onde a fase oscila muito, essas distâncias onde a fase oscila muito, eu sei que se for integrar qualquer função, tem uma área positiva, uma área negativa, oscila muito, elas se cancelam e não contribuem fortemente para a integral. Agora, regiões onde a função não oscila tanto, que é quando a fase é mais ou menos constante, eu tenho contribuições importantes para a integral. Então, o método da fase estacionária, ele pega, leva em conta das contribuições importantes na integral. Onde a fase é aproximadamente constante. Fase aproximadamente constante. eu guardo bem isso aqui, nós temos que integrar isso aqui, eu até vou apagar e vou escrever aqui para baixo essa integral, essa função, para que a gente tenha de lembrança, Φ de x, y e z é igual a 1 dividido por 2π ou produto da amplitude vezes a largura da fenda, integral de menos infinito a mais infinito, sinc, kxd sobre 2 elevado a ikx quadrado z sobre 2k e na menos ikxx dkx. É isso que nós vamos ter que integrar. É essa expressão aqui. Vou deixar ela guardadinha aqui. Então, vou explicar um pouquinho melhor o método da fase estacionária. Imagine que você tenha a seguinte integral. Eu quero calcular essa integral aqui. integral de uma f de x vezes e elevado a i g de x sobre uma variável x qualquer. No nosso caso aqui é kx que a gente vai integrar. Qual é a cara da nossa integral? Uma f de x vezes uma e na i g de x. Esse é o f e se eu juntar essas exponenciais e eu vou ter como determinar g. quanto vale essa integral? Bom, esse g flutua. G é uma fase. Mas existem regiões em que o g tem máximos e mínimos e ele é mais ou menos constante. É ali quando esse termo de fase não varia muito. Lembre que isso aqui é cosseno de g de x mais i seno. Cosseno oscila. O seno oscila. Então, o termo de fase é um termo que produz um caráter oscilatório. Quando oscila muito, porque essa g pode não ter uma frequência constante de oscilação, onde oscila muito, a contribuição para a integral é pequena. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir aonde que a fase é mais ou menos estacionária. Então, eu vou fazer assim, dgdx dx igual a zero, eu vou descobrir os valores dx zero, onde a fase é estacionária. E aí, eu vou escrever assim, gdx é aproximadamente gdx zero mais 1 sobre 2 fatorial derivada segunda de g em relação a x calculado em x zero, mais contribuições de ordens maiores, aqui, claro, x menos x zero ao quadrado. Por que que eu não estou colocando o primeiro termo na série, o termo em primeira derivada na série de Taylor? Porque eu estou calculando onde a fase é o máximo ou o mínimo, ali ela varia menos. Então, onde que a fase quase não varia? É perto de um máximo ou de um mínimo. Então, igual a zero, dá um valor, pode ter vários, então, você vai ter que fazer isso para vários, aqui não tem problema, vai ter um só, mas aí você vai expandir. E aí, como a integral de menos infinito a mais infinito, você vai ter, se você tiver vários, você vai ter as contribuições de cada parte. Mas aqui, vamos supor que tenha um só, eu vou poder, então, expandir esta equação, e aí a integral ela vai ser dada da seguinte forma, I é aproximadamente F de x zero, porque perto da fase estacionária, essa função aqui, eu suponho que ela é mais lenta do que esse termo oscilatório, tem que assumir essa proposta, então, eu vou dizer, olha, eu vou calcular essa função mais ou menos lá onde a fase é estacionária, e aí eu vou ter vezes E elevado a IG de x zero, que é a parte estacionária, e eu vou ter uma integral de gaussiana, de menos infinito a mais infinito, E elevado a imaginário, derivada a segunda de G de x dois, x menos x zero ao quadrado, e x, que é uma integral de gaussiana. Então, essa é a ideia da fase estacionária. É reduzir o problema que é uma integral muito complicada numa integral que o C resolveu. Então, aqui nesse caso, veja só, como é que nós vamos determinar a nossa integração? A nossa integração é I de x, y e z igual 1 sobre 2π vezes A vezes D, eu estou repetindo essa integral aqui, a nossa, o papel da F, que é a sinc de Kxd dividido por 2, a nossa G, que é, colocando o imaginário em evidência, Kx²z sobre 2k menos menos Kxx. E a minha variável de integração é Kx. Então, a nossa função G de Kx, que é a variável de integração, é Kx²z sobre 2k menos Kx²z. O que eu tenho que fazer? Pelo método, eu tenho que calcular a derivada dessa em relação a Kx. Essa vai dar Kxz duas vezes, tem um 2 aqui, cancela, sobre K menos derivada desse termo x igual a zero. Isso implica Kx igual x vezes K dividido por z. Kx sobre z. Esse é o resultado que dá a fase estacionária. Eu vou chamar de Kx0. Se eu jogar esse número aqui, eu vou ter o G de Kx0. Quanto que vai dar? Z sobre 2k vezes x² k² sobre z², ou seja, é o Kx0² menos esse número aqui, xk sobre z vezes x. E isso aqui vai produzir para a gente x², o fator z vai ficar embaixo, então vai dar x² k² dividido por 2k o fator k fica só em cima, k com k² sobra um k em cima, kx² sobre z vezes 2 sobre 2z menos kx² sobre z, o que nos dá aqui, se você fizer a conta, menos 1 meio de kx² sobre z. Ok? Então pronto, temos essa parte do nosso problema, quanto vale essa integral? Φ de x, y e z vale 1 dividido por 2π, a sobre d, a vezes d, a é a amplitude de iluminação e o d é a largura da fenda, a função sinc calculada aonde? No kx0. Agora, eu posso sacar da integral. kx0 é isso aqui, então, kxd sobre 2z, kxd, o kx é x vezes k sobre z, então k vezes x vezes d sobre 2z, é assim, a fase estacionária que vai nos produzir um fator imaginário vezes o g de kx0, que é menos meio de kx² sobre z, então, menos kx² sobre 2z, confira, na aula anterior nós tínhamos algo como exponencial de menos i k ρ² sobre 2z, que era a correção de fase que a gente tinha. então aqui só temos uma dimensão x, por isso que não aparece o y², porque o y desaparece desse nosso problema. Isso aqui é a correção de fase e eu ainda tenho que integrar, então, integral de menos infinito a mais infinito, a exponencial de imaginário derivada segunda desse cara, se eu derivar mais uma vez, veja só, derivando mais uma vez, vou fazer aqui embaixo, dg, d2g, dkx² vai produzir para a gente z sobre k. Calculado em qual valor? No valor em que o kx zero vale xk sobre z, mas não sobrou mais kx, isso é uma constante, ó, derivando de novo isso aqui, ó, vai dar z sobre k, z sobre k. Então, e elevado aí z sobre k, kx menos o kx zero, que é esse número aqui, menos kx zero, tudo ao quadrado sobre 2 fatorial, né, tem 2 fatorial, dkx. Você pode mudar a variável, porque a integral vai de menos infinito a mais infinito, então, esse kx zero é irrelevante, se você integrar isso aqui, você vai ter o seguinte, fio dxy, y e z é uma gaussiana, vai produzir para a gente a raiz de 2π, que cancela um fator aqui, então, vou ter ad sobre raiz de 2π, quem é a constante a para nós aqui é k sobre z, então, fica 1 sobre a raiz quadrada de a, que é, aliás, é z sobre k, desculpa, z sobre k, imaginário também, menos i, menos i, z sobre k, menos i, z sobre k, é o a, é aquilo que multiplica a variável de integração aqui, se eu transformar a variável kx menos kx zero para qualquer outro k, e integrar sobre esse outro, lembra, é uma transformação de variáveis, essa integral aqui é de uma gaussiana, onde a constante a vale i, z sobre k, menos i, z sobre k, na verdade, e eu tenho na integral de gaussiana um fator raiz de 2pi em cima que cancela uma parte aqui, então, vai dar, aqui, se nós juntarmos os fatores, raiz de i imaginário vezes k sobre z, ó, é um problema em uma mais uma dimensão, onde uma é o x e a outra é o z, não tem y, e a amplitude do sinal cai com a raiz quadrada da distância, se eu tivesse a outra dimensão y presente, eu faço a fenda finita também em y, aí aparece outro fator desses aqui e outro fator de raiz de 2pi, por isso que lá, no caso tridimensional, fica i k sobre 2pi z, que é o que nós obtivemos na aula passada, sin kxb sobre 2z, e o termo de fase, exponencial de menos i k x quadrado sobre 2z, que na parte de módulo quadrado não importa para nada, então é claro, esse é um problema unidimensional em termos de, no plano transverso, não tem xy, tem só x, e propaga em z, então esse aqui é o resultado final, mas se eu quiser saber como que é o diagrama de radiação disso, eu preciso do módulo ao quadrado dessa função, eu guardo essa função, o diagrama de radiação ele vai ser proporcional, e aí eu tenho que esquecer a distância, é claro que no mundo 1 mais 1d, no mundo bidimensional, a densidade de potência cai, ao invés de com o quadrado cai com a distância, levando em conta esses fatores, esse fator que corrige a amplitude por 1 sobre a raiz de z, eu esqueço, e a única dependência angular tem que estar aqui dentro dessa sink, tá, então basicamente no problema xy, xz, desculpa, que é 1 mais 1d, só tem duas dimensões espaciais, o s rad, ele é proporcional a 1 sobre a distância z, que é aproximadamente 1 sobre r, e o ganho, que é uma função apenas de um ângulo que eu vou chamar de θ, ele vai ser então proporcional, posso até colocar aqui, bom, é proporcional ao s rad dividido por uma potência rad, é proporcional a isso, na verdade seria igual a 2t r s rad sobre p rad, mas aqui isso vai ser proporcional a g0, que é uma constante que eu não sei quanto vale, é um g0 qualquer, e o s rad, como a gente sabe, s rad, ele é proporcional, as constantes de proporcionalidade desaparecem aqui, módulo ao quadrado do φ, proporcional ao módulo ao quadrado desse envoltório, então, como a potência radiada é uma integral disso aqui, se você quisesse, você poderia fazer p rad é igual a integral z, no caso r, seria r s rad d teta, seria a integral que eu teria que calcular, de fato, basicamente, na hora de dividir uma coisa pela outra, isso aqui desaparece, esse r com aquele desaparece, enfim, todos, variáveis que envolvem z, lembrando, z aproximadamente r, todas as variáveis de distância desaparecem, módulo ao quadrado dessa fase é 1, sobra 5, então, nesse caso, o diagrama de radiação desta abertura, é claro que é um mundo difícil, um mundo real, a gente tem a outra dimensão y, mas seria dado por módulo da função sinc, de kx, t sobre z sobre 2z, módulo disso ao quadrado, aí você vai falar, mas como que você não eliminou ainda as variáveis x e z, você ainda não eliminou essas variáveis, pois bem, eu quero tetas apenas, não x e z, pois bem, veja só, então, tudo isso aqui, módulo ao quadrado, isso aqui é distância, fator imaginário, se desaparece tudo isso aqui, constantes que cancelam, sobra só o módulo disso aqui, vezes o g0, que é uma constante que eu não sei quanto vale, mas pouco importa aqui. Então, olha só, se nós olharmos para o mundo bidimensional que a gente tem aqui, esse aqui é o eixo x, a fenda está aqui, aqui não passa luz, não passa luz, aqui é o z, a iluminação é um campo que vem até a fenda, se fosse numa antena, isso aqui poderia ser, sei lá, uma antena corneta com uma das dimensões muito mais abertas do que a outra, e aí você teria um perfil, certo perfil de campo, uma região relativamente próxima que você pudesse descartar a variável y, ou então faça conta considerando a dimensão y, soma aqui é mais para entender a ideia central de como que se são feitas todos esses cálculos, essas contas, veja só, você teria a difração de abertura, e aqui é o campo distante, eu estou num z muito grande, z muito maior do que d quadrado sobre lambda, esse aqui é o tamanho da fonte, aqui é o menos d sobre 2 e aqui é o mais d sobre 2, estou olhando longe, ângulo teta, quem que é o ângulo teta? o ângulo teta é x sobre o z é essa distância aqui, essa distância é x, essa aqui é a distância z, veja só, a tangente de teta é o x sobre z, essa é a tangente de teta, todavia, lembre que o z é aproximadamente o r, então a tangente de teta é aproximadamente x sobre r, que é esta distância aqui, na verdade, e isso aqui é aproximadamente o cateto oposto sobre a hipotenusa, o seno do ângulo teta, então, efetivamente, o ganho para essa abertura, sempre pensando em eficiência unitária para fins de perdas ômicas e tudo mais, seria a diretividade, na verdade, isso aqui é mais, verdadeiramente falando, é a diretividade, mas vamos assumir eficiência eta de radiação igual a 1, então o ganho seria dado assim, senão eu teria um fator eta aqui, g0, sinc em módulo é a própria sinc ao quadrado, k d sobre 2, k d sobre 2, x sobre z, x sobre z é aproximadamente x sobre r, que é igual ao seno de teta, aqui está é uma função simples de k d sobre 2, seno quadrado de teta. E aí, veja só o seguinte, essa equação aqui, ela depende do lambda, 2π d sobre 2 lambda, essa quantidade de k d k d sobre 2 é igual a 2π sobre lambda, que vem do k, vezes d, ou seja, isso aqui é π d sobre lambda. Essa função de ganho, nesse caso, é o seguinte, g de teta é igual g0 5 e quadrado π d sobre lambda seno de teta. e aí você pode fazer esse gráfico com várias opções, você pode fazer um gráfico polar em relação a teta, você pode fazer um gráfico sinc em função dessa variável aqui, e etc. Agora, o que eu sei é que sinc corresponde, tem uma variável x, corresponde ao seno daquela variável dividido por aquela variável. que em x igual a 0, você tem o máximo, você tem a 5 de 0 igual a 1. Então, essa função é máxima em teta igual a 0, ou seja, tem um pico aqui nessa direção. Mas você pode descobrir também onde o seno de x tem outros máximos. Eu tenho que lembrar que o teta tem que ser pequeno eventualmente, mas veja só, se você quiser descobrir isso, você pode fazer o seguinte, esse argumento, π, d, sobre λ, seno de teta, para que isso aqui tenha máximos locais, tem que corresponder ao fator de onde o seno é máximo. Porque esse argumento aqui, é um argumento positivo, o teta vai de 0 até π sobre 2, se você extrapolar, lembra, a gente falou que o teta deveria ser pequeno, mas se você extrapolar, vai até π sobre 2, esse seno aqui, ele é uma grandeza efetivamente positiva, e aí você vai ter que, ou também para o outro lado aqui, aí você teria o teta negativo, digamos, você pode fazer o teta negativo, daria os múltiplos negativos, você vai ter múltiplos inteiros ímpares, de π dividido por 2, e aí essa sim que tem máximos locais, onde m é igual a mais menos 1, mais menos 3, mais menos 5, e assim sucessivamente, os ímpares. então você pode achar onde o seno de teta mésimo é máximo, o fator π desaparece, você vai ter um número m inteiro, o π cancela, lambda sobre 2d, essa aqui é uma equação que te permite calcular os máximos. se você fizer o gráfico, sei lá qual uma relação possível aqui, mas você vai ter isso aqui, é a fenda aqui, é a fenda aqui, que é o eixo z, então esse aqui é o plano xy, você pode plotar o diagrama de radiação, você vai ter sempre alguma coisa assim, e sei lá quantos lóbulos aqui, sei lá quantos lóbulos, é simétrico, o meu gráfico não ficou, mas é simétrico, ou seja, esse balão que está aqui é igual ao de baixo. E se você colocar o anteparo lá longe, que é o experimento da difração da fenda, o que você vai encontrar? Esse lóbulo principal produz uma região iluminada aqui, esse lóbulo aqui produz uma outra região iluminada aqui, esse lóbulo uma outra região iluminada aqui, esse aqui vai produzir uma região lá, uma região lá, você vai ter máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximo aqui, mínimo, máximo, mínimo, a principal franja é essa aqui, as outras são de menor amplitude, e tudo vem dessa equação aqui, vem dessa equação do tempo, claro, subindo eficiência unitária. Pois bem, eu creio que da fenda simples a gente tenha já discutido bem essa questão, discutimos também mais ou menos em linhas gerais como obter o diagrama de radiação, você tem que pegar, converter variáveis x e y, as relações entre elas para ângulos, e ao final das contas vai ser o módulo ao quadrado de φ, eliminando as dependências com distâncias radiais, fazendo z igual a r, se você não tem um outro, uma razão tipo x sobre z, y sobre z, ρ sobre z, isso tem que aparecer, essas razões são senos de ângulos, isso continua na sua solução, e aí é dependência angular. Você olha no φ, tudo que tiver dependência angular, módulo quadrado você leva para calcular o ganho, tudo aquilo que for distância pura e simples ou outras coisas você tem que eliminar de alguma maneira, ou você expressa isso como eu coloquei aqui, o ganho é, no caso, o bidimensional, 2πr, s rad sobre p de entrada, que é aproximadamente o p rad se a eficiência for unitária, você vai chegar na função de ganho. Se for o mundo tridimensional, que é a nossa próxima aula, onde a gente vai discutir a antena de abertura circular, o paraboloide, por exemplo, uma abertura circular que representaria uma antena paraboloide de disco circular, o mundo tridimensional é o que a gente sempre vem fazendo, 4πr quadrado, s rad sobre, enfim, aí continua válido o mundo tridimensional, mas você pode tirar essas informações para outras situações. Um exemplo em que não é bem antena, mas que você poderia, numa região relativamente próxima, considerar que é o mundo bidimensional, para calcular o ganho de uma luminária, seria uma luminária muito extensa aqui, com uma lâmpada fluorescente bem grande, aquelas que todo mundo já viu, e você vai querer calcular o diagrama de radiação, onde que ilumina, onde não. só que claro, lá você tem luz branca, daí esse padrão, esse comportamento de difração não aparece muito bem, tem efeitos aí que dependem do lambda, como dá para ver aqui, mas se você tivesse uma lâmpada, uma lâmpada, entre aspas, fluorescente, laser, e uma luminária, onde a lâmpada é muito longa, e você tem a luminária apontando para baixo, numa região relativamente próxima, esse seria um caso, além da dupla fenda, além da fenda simples, como eu mencionei aqui. Mas na essência, o que acontece? Você tem que descobrir ou supor um padrão de campo na abertura, calcular a transformada de Fourier, por esse procedimento, calcular a transformada de Fourier disso, e jogar na integral, que é a solução da equação paraxial. Aí você faz contas, o problema é fazer contas, ao final você vai ter o padrão de campo. O módulo ao quadrado disso vai te dar a densidade de potência radiada, e a partir dela você calcula o ganho, como sempre é feito em outras circunstâncias. Então, para a fenda simples, é um experimento que não é tão difícil de fazer. A difração de uma fenda simples, se fosse uma antena, um slot, por exemplo, é claro que o campo é distante, que você tem que levar a dimensão Y em conta, mas se você quiser, você pode fazer na sua casa, pegue um ambiente escuro e um fio de cabelo, você tem o complementar disso, que não é a fenda, é o complementar da fenda. Existe um princípio chamado princípio de Babine, que diz, que apresenta certas relações entre uma fenda e o seu complemento, ou seja, a fenda deixa passar a luz aqui, só nessa região. O complemento eu só não deixo passar a luz aqui. Um fio de cabelo, por exemplo, pegue um laser, vermelho pode ser, e aí projete, ilumine esse fio de cabelo com esse laser, projete isso num anteparo, numa parede, que seja branca o suficiente, ou coloque um papel ali para você, branco, para você poder enxergar, ambiente escuro, e aí você vai ver o padrão de difração surgindo lá de uma fenda, parecido com ou de uma fenda. É complementar, na verdade, mas é parecido. Então, você pode fazer esse experimento. Ou faça uma fenda também, dá um pouco mais de trabalho, mas você pode fazer duas regiões opacas, muito próximas. Note que, para perceber bem, o D tem que ser pequeno comparado ao lambda. Desculpa, tem que fazer o D sobre lambda um número um número não tão grande assim, para você conseguir enxergar isso em distâncias curtas, na verdade. E aí você pode fazer esse experimento. Uma fenda ilumina ela com o laser, vê no anteparo o padrão de difração, compara onde estão os máximos e mínimos com essa equação aqui, com equações que você, aí, claro, depende como se definiu o tamanho da fenda, mas o tamanho é que é D. Compare, veja o que acontece nessa situação. E você vai ter alguma coisa parecida com uma sinc. É muito iluminado nesta região central aqui, tem regiões escuras, depois tem novas regiões de claros. E é o padrão de difração que é resultante dessa fenda. Ok? Se você ficar muito próximo, daí você começa, se você observar bem, se você ficar na região de Fresnel, não na região de Frahofer, que é o campo próximo, o que você observa é, na verdade, o contorno da fenda não muito nítida. Então, por exemplo, se você olhasse a fenda muito de perto, você, mas já apresentando um efeito de difração na região de Fresnel, você veria as bordas não tão nítidas. E esse é um problema que existe quando você quer buscar resolução óptica em certos instrumentos, em certos equipamentos. Mas tudo bem, aqui para nós o que interessa é a obtenção dos diagramas de radiação. E esse é o procedimento de Cala. Então, essas são as expressões para a fenda simples. Como mencionei, na próxima a gente discutirá o problema da fenda, da abertura circular ou do disco circular que é muito importante em antenas. Até lá.